Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. O volume de HCl gasoso medido em litros na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, necessário para neutralizar 5 vezes 10 elevado a menos 2 mol de KOH é igual a quanto? Dados, a constante dos gases perfeitos é R igual a 0,082 atm vezes litro vezes mol elevado a menos 1 vezes Kelvin elevado a menos 1 também. Bom pessoal, essa questão a gente pode fazer ela pela equação de Clapeyron ou a gente pode fazer já diretamente numa regra de 3, já que a gente está falando da CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, da onde a gente sabe o valor do nosso volume molar que é de 22,4. Sempre que a gente está falando de CNTP, o volume molar é igual a 22,4 litros para cada mol. Então são 22,4 litros de um gás para cada mol deste gás. O exercício fala sobre neutralizar KOH. O que isso significa? Uma reação de neutralização ocorre entre o ácido e uma base. Aqui no caso eu tenho um ácido que é o HCl que vai reagir com a base hidróxido de potássio, KOH. Nessa reação a gente vai produzir um sal, que é o KCl, cloreto de potássio, mais água. Então está aí a nossa reação de neutralização e ela é de 1 para 1 para 1 para 1. Os coeficientes esteicométricos são 1 em todos os casos, nos reagentes e nos produtos. Aqui a minha preocupação é com relação a esses dois reagentes aqui que são o meu ácido e a minha base. Eu preciso então de um mol de ácido para reagir com um mol de base e fazer a neutralização total. Bom, aqui a gente pode dizer o seguinte, que se um mol de HCl reage diretamente com um mol de KCl, desculpe, de KOH, com 5 vezes 10 a menos 2, que é 0,05 mol de KOH, qual é o número de mols que eu vou precisar de HCl? Isso daqui é bem tranquilo, né? Porque se eles têm uma esteicometria 1 para 1, então vai ser a mesma quantidade, x vai valer 0,05. Então eu preciso de 0,05 mol de ácido clorídrico para reagir com 0,05 mol de KOH. No entanto, a questão não quer saber o número de mols de ácido clorídrico, ela quer saber o volume de ácido clorídrico gasoso. Você vai fazer o seguinte, já que a gente está na CNDP, a gente pode utilizar o nosso volume molar. E eu posso dizer o seguinte, que eu tenho o 22,4 litros de ácido clorídrico de HCl para cada 1 mol de ácido clorídrico, para cada 1 mol de HCl. É isso que significa volume molar. O volume para cada mol é de 22,4 litros, tá? Só que eu não tenho 1 mol, eu tenho 0,05 mol de HCl. Então qual vai ser o nosso volume em litros de ácido clorídrico que a gente vai ter? É 0,05 mol de HCl, que foi o número de mols que a gente precisou para neutralizar aquele hidróxido de potássio. A gente vai fazer aqui uma regrinha de 3, o x vai multiplicar por 1, que vai dar x, e a gente vai ter o 0,05 multiplicando por 22,4. Vamos fazer essa multiplicação aqui do lado, ó. 22,4 vezes 0,05, 5 vezes 4 é 20, 5 vezes 2 é 10, mais 2 vai dar 12, 5 vezes 2 é 10, mais 1 vai dar 11. Aqui eu tenho 2, 3 algarismos à direita da vírgula, então na resposta eu vou ficar 3 à direita da vírgula também. 1,12 é o resultado que a gente vai ter em litros de ácido clorídrico. Então esse é o nosso volume do ácido que a gente precisou para neutralizar aquele número de mols na nossa base que foi passado, né? 5 vezes 10 elevado a menos 2 mols de KOH. Bom pessoal, é isso, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química, a alternativa correta vai ser a letra A. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo a outros exercícios de química. Eu desejo bons estudos para vocês. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto